É agora! Durante a luta contra o Endao, tira a camisa super para que possu... Ah, quer tirar a camisa? O Lua até não bate mais! Hahahaha! Endao não vai vai bater! Rua! Muito fácil, muito fácil! Hahahaha! Hahahaha! Mas por que ele não fez isso ai com o Endao? Hahahaha! Caraba ai! Olha o Cleitinho! O cara vai que nem um elefante pra frente, vai misturando o Super Xandão! GELADEIRA! 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 Não sei não! Sempre irmão! Deixa comigo porra! Valeu irmão, Deus abençoe! Meu trabalho é isso cara! Você acha que eu faço live pra que? É isso ai porra! É o truque! Faz isso Xandão, por favor! Eu te imploro! Mandou 5 reais! Xandão libera as lives antidas derrotando as valquirias! Xandão libera as lives anti! Xandão libera as lives anti! Você não! LALALA vai tomando! Eu sou, eu sou, eu sou o YHWH! Que porra é essa? É o Eclipse ó! Provou que a terra é uma bola! Olha que bagulho ridículo ó! Provou que a terra é uma bola! Totalmente pagão! Olha lá! Provou que a terra é uma bola! O que eu faço agora? Agora você desce pro inferno e aceita! Aceita! Ô louco! A flecha! Mas que isso? Cê cedilha! Cê cedilha! Cê cedilha! Cê cedilha! Parecendo o Dante! Esperando só dar o comando pro abato! Já tô vendo que o Reindal vai ficar pra amanhã! Fala que tá muito pra chegar nesse corno! Pô! O que é essa? Preparem! O que é que é essa? Caramba, que que é isso? Nada, estamos indo bem. Ah, e aí? O que aconteceu? Fala o que você tá sentindo, Super. Desgosto da humanidade. Xandão, desliga essa porcaria e vá trabalhar, seu vagabundo. Você é juvenil para este jogo. Vá jogar Doki Doki. E pare com esse papo de terra plana. Grita? Gritar pra quê? Faça o pac... A Paulo mandou cinco reais. Fala, Xandinho, agradecendo... O que você tá dando risada aí, Júlia? Como que tá aí a pista hoje? Tá muito calor? Você tá transportando o quê? Meia tonelada de mandioca? Hã? Acabou no saco? Enquanto se delicia na live do Super? Estou. E você? Não saio daqui, seu nome. Hã? Ó os caras dando oi pro caminhoneiro. Não é Júlia, é Júlio. Olha que fralda isso aqui. É agora! Não é agora? Olha isso, olha essa... Entregando o que mandioca localização. Que... Idiotas! Cara, olha esse bete, mano. Olha... É a rainha do visco em pessoa. Aliás, que ironia. Viniero desmandou cinco reais e vinte e cinco centavos. Quero sua galemica super, do Rodrigo Silva, do Leandro Esterra Panista e do Antônio Miranda. E quero um debate só sem camisa com Skur e Afonso. Vai, galemica. Você também é traidor. Melhor ser um traidor do que escravo de Odin. Hum... Opa, Xander, boa tarde. Tem um pedido, mandou cinco reais. Durante a luta contra o Endal, tira a camisa super para que possam... Até tirar a camisa! ...corpo sarado e musculoso na tela com... Olha... Olha... A gente sabe que não é bem assim. Mas calma, Frick. Eu vou atrás de você e do seu irmão assim que eu terminar... E aí? Quer brincar? Puta caramba! Tão agressivo! Tão... 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 Deteração! Esmata ele, do Dupter! Tão... Tão... Esmata ele, do Dupter! Errei! Nossa! Mas o que o Duk Topper fez pra você? Com a sua deputação, eu imagino que eu pelo menos ia dar uma sua vida. Querido, mais um gol? Essa primeira parte aqui é muito fácil, hein? Pra ser sucesso, eu tô decepcionado. A bicha que é galênica mandou cinco reais. Salve, Super. Voltei a fazer vídeos no YouTube. E tá difícil pra geral pra crescer o engajamento da foda. Depois divulga o link aqui, rapaziada, do chat. Quem já sucumbiu e bateu uma pra freia, digitam no chat. Jura? Foi você que matou o Waldo? Isso aqui é muito fácil, rapaziada. Os bichos no mapa são mais difíceis que o boss. Ninguém vem ajudar. Aí, cuidado! São braçadeiras mortas. Vai ser derrotado pela ventala de um fio. Não. Sabia que seu filho grita... Ah, eu gosto de merda, hein? Eu lhe pude engolir linguiça, talvez mandou cinco reais. Xandão. Eu decidi que a partir de hoje eu não me identifico como humano. Agora eu me identifico como uma cabelinha prenha. Owowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Me acertou mesmo! É devagar! Já não rebola lentinho pros cria mandou 5 reais! Iiii... Ponto vai tomando... Ponto e 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 ponto e... Me acertou! Foi louco! Agora vem devagar! Agora sim! A BOLTA! A BOLTA! É muito fácil na verdade isso aqui rapazada... Sentem todos os meus olhos... Nossa! Aqui eu tomei! Não? Opa! 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 Poder thump! Faz a rimação Do new voice Ataca! Vai tomar errado Muito fácil, hein? Sorte! Só teve isso! Xandau chupa e engole Mandou R$99,00 Mandou R$5,03 Olha aqui, seu beta mortetico Vai levantar dessa cadeira fedorenta Quando? Já deve estar cheirando É muito fácil isso aqui, ó É o boss mais fácil que já teve O que está pensando agora, cabeça de merda? Puta, luta pra perda Mata logo esse inseto, porra Fraco demais Deu nem graça O que não bate mais? Esse foi o último aviso Acho que o aviso não vai adiantar Você acha que pode ir embora? Então não vai mais bater rumo, seu váspera! Não é assim que funciona Cara patético, né? Amorzinho do chat Estou imparável Já vesti minha baby doll E minha calcinha de renda Tô toda putinha fofinha e safada Pra ir rebolar e chupar Todos vocês do chat Eu vou começar Tendo Alain do Cássio Primeiro IP rastreado Tô indo de chupar Beija, Taese Oh, cara Isso dá A lei da sua capacidade Você não sabe quem eu sou? Eu sou a sentinela do Cássio O Aralto do Ragnarok O Aralto do Ragnarok Olha esse cara Olha isso Só ele ataca Eu não posso atacar esse filho Agora puta não Só um de nós dois vai ser vivo E pode apostar Que não vai ser você Tentai-me poupar Ativa já Júlia putinha do chat Mandou 5 reais Já invadi a casa do primeiro cara do chat Que rastreio Alain do Cássio Me comeu gostoso Essa foi a primeira do dia De 1.998 fodas Querei oferecer Estou todo excitado É que lazaro, hein, pessoal? Tô sorqueando o próximo Por favor Digitem 69 Boa escorrega na rola Do Pablo Massal Mandou 5 reais Muito fácil Muito fácil Cara 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 Você não quer ser assim Um monstro Esse aí mais difícil Supervenção É isso? Cara Essa morte aí Foi totalmente amansada Esse cara aí Tem que perder a cabeça O Cleitinho Tem que abrir ele Rasgar no meio Essa luta foi patética A mais ridícula desse jogo Deslaysaram completamente Isso aqui, irmão Olha o outro tonto aí também Foi o quê? Nós estamos destruindo o destino Ou é o contrário? Faço pra caralho, irmão Pronto, esse é o único deus que o Cleitinho mata Para, essa luta foi ridícula Eu não gostei não A luta com o lobo alfa estava mais da hora Bem mais da hora Rapaziada, fraca essa luta Vocês falaram tanto Lelê Moleque satânico, rapaz Vamos ficar Olha que poeça O cara tá ajudando O cara tá ajudando Fui lá estupar o cara Já morrei também Essa merda Olha eu matando a freia Já mata tudo Mata todo mundo Os dois próximos surtudos Irei rebolar gostoso na peça Até endurecer Pra eu chupar É o moderador Juvenel Mata todo mundo Pensou se eu mato todo mundo? Ah! Olha o fogo, porra Falta muito pro Rendal? Olha esse cara, irmão Vê se ele não dá pena Olha esse Rubinho Barrichello das lives, irmão O cara chega atrás O cara não sabe nada, irmão Aham, filha da puta Morre aí também, demônio Não dá pra aguentar muito tempo Meu Deus, mãe, demônio Eu tinha pra aguentar Morre aí, demônio Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Aham, filha 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 Aham 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 Muito fácil, muito fácil Aham Aham Ah Mas por que ele não fez isso aí com o Reyndal? Porra, mano, o cara mata muito melhor os NPCs. Tamo junto, irmão. Obrigado, bom final de semana. Eu carrego ele. Cara, só ganha dinheiro e merece ganhar dinheiro quem impõe valor no mundo. Qual o valor que você impõe no mundo? Nenhum. Você é só um gado-seta. Que porra é essa? Ó o Cleitinho. Estompa. O cara vai que nem um elefante pra frente, mas mistura no Super Xandão. Geladeira! Submito. E estarei deixando instros interessados verem meus peitos enormes e participarem do sorteio da foda. Então digitem 69. Nossa, vai ser foda. Lely, amor do meu coração. Ai, rapaz, você para de falar. Que porra de lelê, cara! Jurendi Padeiro, quei do pão e da farinha, mandou 5 reais. Fala, Douglas. Eu mesmo, seu irmão de alma e sangue. Sei que você ficou todo ansiosinho hoje, porque eu demorei pra aparecer na live. Mas não se preocupe, eu estou com a fornada de pães com sacos com tal aqui prontas pra você. Beijos, te amo, passe aqui. Segure-se. Não tem cabimento. Esse cara só pode ser doente na cabeça. O cara não faz sentido nenhum, irmão. Sinto que São Paulo, próximo ao hospital veterinário faccionista. Guardei muito do meu queijinho de prepúrcio pra ela. Diga a ela que estaria em casa 6. Tá jogando igual na bar, super? Não, não. Tô jogando... Eu ia falar um negócio... Desce subindo e sobe descendo, comandou 5 reais. Xandinho, acordei de madrugada e tinha... Xandinho, acordei de madrugada e tinha... Xandinho, acordei de madrugada e tinha uma... Xandinho, acordei de madrugada e tinha... Xandinho, acordei de madrugada e tinha um... Xandinho, acordei de fernando ainda, não. Parei faz 3 anos. Xandinho, observando, ela disse que na próxima noite teríamos plofte e clofte. O que você... Bom, aqui nós temos a prova de que o mais denso está acima. Muito bom, a abstração. Tá aí, ó. até o God of War até o God of War a realidade é exposta dito isso, baixa o mod do Cleiton pelado aqui é o pastor de 45 anos que viu a sobra pelada olo 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 ó,o o cara fez a boa o cara rasgou os dragão mesmo que esse avatar esta fazendo ai que esse hetro demoníaco rotor a estompada por zilandia filho da puta solbromejado tem que treinar agáa treinar de verdade nem é malha igual a cinco ostreque��ante o braço que você acende a altura você consegue encher esse corpinho caiba você ta precisando da me pra entender o cara Oh, manda seu Insta aí, cara Pra gente dar risada da sua cara debochada Cara de traquinão, patético Queixo de menininha MAMDA! Para o caramba! Não se chegue suquinho de saco Agora vou dormir Chiu, cala a boca Chate da cor Deixa eu não tá empurrando a live com a barriga Fala já já, o Jardim Que eu vou empurrar na sua... Mando esse pix enquanto estou no colo Rebolando na vara viúdo do Gilgamesh Vou casar com ele Ô Gilgamesh!